Quinta ao vivo Voltamos aqui nesse segundo bloco, um bate-papo adificante com o Tainã, diretamente de Piratuba. Irmão amado, agora nesse bloco, conta um pouquinho de como é que você começou na igreja, como é que Deus te resgatou para que hoje a gente pudesse estar aqui compartilhando, trocando experiências, nessa alegria que você está vivendo hoje com o bebê. Um mesinho, né? Um mês, dez meses aí em Piratuba, quase um ano, em meio à pandemia, com muitas experiências e aquele friozinho na barriga de cada programa também, que a gente compartilhava e trocava aqui as alegrias de estarmos servindo o Senhor também, através da mídia, desses veículos de comunicação. E eu agradeço a Deus aí também porque eu sei que Deus te escolheu e não tenho dúvida que a eleição é dele. Eu vou dizer a palavra, vós sois raça eleita, né? Nação santa. Então, povo para reinar com Cristo. E eu agradeço a Deus aí pela vida do irmão, né? Mas eu sei que também foi bem batalhado, né? A gente que falou um pouquinho do agora, teve uma caminhada aí de muita fé, né, irmão? Conta um pouquinho para nós aí desse teu começo. Amém. Então, eu... A maioria dos meus irmãos me conhecem lá da cidade de Caxias, né? Que eu vim de lá como missionário, mas eu sou natural de Pelotas, né? Nasci lá na cidade e saí pequeno com a minha família. Eu tinha cinco anos na virada de 99, né? Um pouco antes da virada ali de 99 para 2000, né? A gente... Meus pais decidiram ir para Caxias porque naquela época, né? Tinha muito emprego. Então, decidiram e nós fomos. E foi assim... Bem difícil, né? No começo na cidade de Caxias do Sul, os primeiros anos ali, né? E foi assim algo bem complicado nos três primeiros anos. E eu me lembro, assim, que a minha mãe, ela sempre foi uma mulher de fé. Ela queria muito em Deus, né? E a gente sempre foi, assim, em denominações, em outras igrejas e tal. E a minha mãe sempre ensinou a gente a andar nos caminhos do Senhor. A minha mãe, batalhadora, criou oito filhos, né? E não é fácil, né? Hoje em dia, né? E mesmo assim, ela cumpriu, né? Com o seu papel aí de mãe, né? Eu, pelo menos, eu sinto desta maneira, né? E em 2003, a primeira experiência que eu me lembro e me recordo e que me toca muito, assim... Nós não estávamos no reino e não estávamos na igreja de Senhor Jesus Cristo. Nós congregávamos numa outra igreja. E eu me lembro que foi uma época difícil porque aí meu pai estava procurando emprego e a minha mãe tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. E nós éramos crianças, eu tinha sete, oito anos naquela época. E naquele dia não tinha o que comer em casa. Eu me lembro, assim, e a minha mãe, nós chorando, assim, com fome, né? Toda criança, imagina. E a minha mãe disse, assim, que Deus ia prover. E eu me lembro nítido que a atitude dela foi que... Ela disse que nós íamos orar e que Deus ia prover o alimento. Amém. Falar isso para uma criança é um absurdo, né? É algo assim... Não tem cabimento para uma criança, só quer comer. E a gente tomou a mesma decisão que a minha mãe. Eu me lembro até hoje que a gente se ajoelhou, assim, no tapete da sala. E a gente começou a orar. E eu me lembro que o meu sentimento, o meu coração era... Desejo, assim, era... Eu orava, tipo, Deus. Nem sei se eu falei Deus, o que eu falei. Mas eu falei que eu estava com fome, que eu perdi comer, né? Foi que eu me lembro o que eu disse e pensei naquele momento. E passou, assim, o resto do dia, assim, e não veio o tal do alimento. E eu me lembro que no final da tarde, um pouco antes da noite, bateu uma moça na porta de casa, assim, e entregou um prato de comida. E eu me lembro que era frango, assim, era arroz, era... E aquilo foi uma alegria, né? Foi uma experiência... A primeira experiência que nós tivemos, assim, tanto a minha mãe, quanto nós como filhos, né? De crer e confiar no Senhor Jesus Cristo. E logo em seguida, também, o meu pai arrumou um emprego, né? Ele arrumou um emprego e aí as coisas foram melhorando. E foi, assim, de 2003 até 2004, né? Eu me lembro que a minha mãe, a gente se mudou, a gente não tinha condições de pagar aluguel, a gente foi morar num bairro que era invadido. Era uma invasão, todo mundo estava invadido, então nós também vamos invadir, não vamos pagar aluguel, né? E a primeira casa, assim, que a gente morou, foi uma casa que era feita de lona, assim, ao redor de uma árvore, né? A gente dormia num comprensado e tal, era tudo muito humilde, casa de chão batido, né? E ali o Senhor foi onde o Senhor nos alcançou, né? Foi lá no meio do mato, né? E aí a gente, a primeira casa que a gente construiu foi uma casa de comprensado, né? Uma casinha de comprensado, imagina? Uma casa bem pequenininha, né? E aí eu me lembro que a minha mãe recebeu a TV notícia, eu me lembro que era uma noite, assim, nós estávamos dormindo, minha mãe chegou em casa, meus pais já trabalhavam, uns dois, minha mãe chegou em casa e deu uma notícia, eu estava deitado, e eu ouvia a minha mãe dar a notícia que ela estava grávida, né? E imagina, a gente tinha seis filhos e aí ia vir mais. E aí passou o tempo e tal, a minha mãe continuou trabalhando, e quando eu descobri, eram gêmeas, né? Eu tenho duas irmãs, que são gêmeas, né? E quando elas nasceram, foi, nasceram dia 3 de dezembro de 2004, eu me lembro que uma semana depois bateu uma moça na porta, eu estava brincando, na terra, assim, do lado de casa, bateu uma moça, com cabelo comprido, assim, loiro, e primeiro ela me disse se eu queria um sorvete seco, né? Já vou dizer, explicar o porquê de sorvete seco, e depois me perguntou se que minha mãe estava em casa. E essa era uma irmã da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E ali naquele momento, né, a minha mãe aceitou Jesus, aceitou Jesus não, digo, o Senhor que restaurou ela, né, trouxe ela para o reino. E dali para frente começou o movimento de Deus nas nossas vidas, porque daí de uma casa de compreensado, a gente foi para uma casa de 5,40, 5,40. Era um grande abraço, né? E o Senhor foi dando muita graça. Aí o primeiro culto que a gente foi, eu me lembro que, na verdade, eu recebi a notícia que eu não podia, porque não tinha lugar no carro, e a minha mãe, eu insisti tanto, chorei tanto, que eu queria ir no culto que eu fui junto. E aí, o primeiro contato que eu tive com o Senhor no reino foi através do louvor Monte Moriá. Foi o primeiro louvor que eu ouvi, que a minha mãe ouviu também, né, no reino de Deus, quando logo que nós chegamos na igreja. E dali para frente o Senhor começou a mudar. Eu me lembro outra experiência, passando um tempo, né, o Senhor acrescentou, o Senhor foi dando muita graça, assim, o Senhor dava alimento, o Senhor mandava remédio, porque, né, teve uma época ali, nós morávamos numa região que era, pertencem a tribo de Rubem, né, de Caxias do Sul, que nós ganhávamos comida, né, de graça. Chegava o pessoal e dava uma comida por mês, e aí depois chegava outro cara com verdura, depois chegava um cara com remédio, e Deus supria nós de muitas maneiras, sabe? E eu me lembro, assim, que uma das experiências, a segunda experiência que mais me tocou foi quando a minha mãe aprendeu que ela não podia disciplinar os filhos com o Ira. E essa experiência carrega comigo até hoje, assim, e não... digo assim que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Minha mãe sempre foi uma mulher brava, né, para quem conhece ela, sempre achava uma mulher muito brava, então... E ela realmente era, de fato, né? E batia muito. Na verdade, os mais velhos apanharam mais, os mais vovos nem tanto. Mas, assim, a minha mãe batia muito, 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 muito com... Com que ela tivesse, ela batia na gente. E aí, quando ela descobriu que tinha que disciplinar os filhos com amor, algo dentro dela mudou, né? Não sei se Deus mandou, eu vou obedecer. Eu me lembro que aquela vez a gente tinha aprontado, eu e meus 13... Um mais velho que eu e um mais novo. E a gente tinha aprontado, e a minha mãe disse para nós passar, sabe? Porque a mãe disse, né, passa para dentro. E aí a gente já estava preparado, né, para... para sova, né, para aquela surra. E aí eu me lembro até hoje, assim, que a minha mãe mandou a gente ficar de pé, e... Ela pegou a Bíblia e abriu uma palavra lá de provérbios, né? E ela leu um versículo que eu nunca me esqueci. Que o filho sabe ou a instrução do pai. Quando ela começou a ler, ela continuou lendo, assim, quando ela começou a ler, eu senti algo muito forte dentro de mim. Mas uma correção, assim, tremenda, sabe? Eu planteava, assim, eu não entendi o porquê daquilo. Mas eu senti algo do Senhor ali, né? Porque foi a primeira vez que eu estava sendo corrigido pelo Senhor através da minha mãe. Né? E nunca mais eu me esqueci dessas palavras, né? Que o filho sabe ou a instrução do pai. E eu me lembro até hoje que tem um outro versículo que diz, né, que é para livrar a tua alma do inferno. E a minha mãe sempre, sempre dizia para a gente que ela nos batia, né, aprendeu com a vara, né? E dizia, isso que eu estou fazendo é para livrar a alma de vocês do inferno. E de fato, né, livrou porque logo depois nós nos batizamos, né? E passamos, né, a buscar mais o Senhor Jesus, né? Agora, né? E aí a gente foi perseverando. E aí teve a experiência do louvor, que é onde eu mais me identifico, né? Que eu adoro louvar o Senhor, né? Eu gosto muito de tocar. E eu era criança, assim, e eu via para a igreja especialmente para ver os irmãos tocando. Porque era uma coisa diferente, era uma coisa bacana, né? E o Senhor deu tanta graça, assim, porque eu olhava, eu olhava os irmãos tocando e eu ficava olhando a posição das mãos, eu fazia, assim, no culto. E eu chegava em casa, pegava o violão que era do meu irmão escondido, que ele fazia a aula e ficava ali, né? Escondido, tocando, ensaiando. E saía os louvores, sabe? E foi ali que o Senhor mais me cativou. Foi ali onde o Senhor achou um jeito de me prender, né? E de colocar um foco na minha vida, que foi através do louvor. E aí, para frente, assim, a gente foi, eu comecei a participar de grupos familiares, a gente começou a fazer estudos, a gente começou a ir bastante, frequentemente nos cultos. E a observação é que a gente não tinha condição financeira para ir, porque a igreja era longe. E a minha mãe reunia os seus filhos e pegava e ia a pé. Nós íamos a pé para o culto. E uma outra experiência, foi uma vez que a gente tinha que ir para o culto e a minha mãe, o tempo começou a se arbar e tal. E a gente pensou, minha mãe pensou assim, ah, não vou, vai chover. Não vou é longe, imagina, vou tomar uma chuvarada. E eu não sei, daí um pouco a minha mãe tomou uma decisão e disse, não, mas Deus faz todas as coisas. Daqui a pouco Deus segura a chuva, daqui a pouco Deus manda o sol e lá fomos nós. Naquela época, eu me lembro, dava em torno de uma, duas horas de caminhar, assim, e aí nós chegamos na metade do caminho despegolhado. E nós tomamos um banho, e nós já estávamos na metade, então vamos continuar. E aí nós chegamos na igreja, o senhor, assim, chegou uma irmã e disse, eu trouxe umas roupas, que era de uma loja, que ela tinha, e era para vocês, eu trouxe essas roupas para vocês e tal. E aí as roupas serviram, a gente ganhou calçada, a gente ganhou calça, camisa, entende? Então, Deus já estava, Deus preparava tudo, Deus abençoava a gente por causa da perseverança, por causa da fé, né? E isso, assim, foi experiências que a gente teve com Cristo Jesus, né? E aí passou muitos anos, assim, não sei quanto tempo, acho que uns 10, 10, 11 anos, a gente teve uma perda, né? Na família, que foi o nosso irmão mais velho, né? E ali foi um balde de água fria, pra minha mãe, né? Pra minha família e tal, e aí eles, todo mundo sentiu, claro, e aí a minha mãe arrefeceu. E eu sempre fui, sempre fui um com a minha mãe, porque a minha mãe sempre me puxou na palavra, então era eu que tinha que ler a Bíblia, então quando ela não estava bem, eu apacentava ela, quando eu não estava bem, ela sentava comigo e me apacentava. A gente tinha esse convívio dessa maneira, de sempre nos auxiliar em Cristo. E quando a minha mãe perdeu, né? A gente perdeu o nosso irmão, minha mãe, como acho que é natural de todas as mães, né? Sente a dor, e ela enfraqueceu, né? E passou por um tempo muito difícil, e aí eu continuei, fui continuando, fui continuando, fui continuando, né? E o Senhor deu tanta graça, assim, e chegou um dia na minha vida, assim, que eu acabei me entestecendo e perguntando, mas o Senhor, por que que, né? Tanto tempo, a gente está te servindo, por que isso justo agora, né? E eu fui na casa de uma irmã, né? Dessa mesma irmã que o Senhor usou ela para nos trazer para o reino, e ela explicou como que Deus fez para a gente estar no reino. E aí eu volto, né? Justamente uns dias antes da irmã bater na porta da casa para falar de Cristo Jesus para minha mãe. Dias antes, esse meu irmão era usuário de droga, e bateu na casa dessa irmã e pediu alimento. pediu alimento porque minha mãe tinha acabado de ganhar filhas gêmeas, né? E que ela tinha outros irmãos pequenos e que a gente estava precisando de alimento. E essa irmã pegou e deu uma, a gente chama aqui de extintor, sabe? As mortadelas gigantes, né? E deu para ele, só que quando ele pediu, né? Quando ela deu, ela pediu o interesse, né? De onde a gente morava. E foi aí a estratégia que o Senhor fez. Deus usou o meu irmão, né? Para mandar lá bater na porta daquela pessoa para pedir, né? Um alimento, né? E Deus proveu essa oportunidade de salvação através dele. E aquilo me alegrou quando eu descobri, porque foram quase oito anos sem saber o porquê, como que ela, né? Foi lá bater na porta, justo na porta da nossa casa. Podia ser de qualquer outra pessoa. E aí, Deus, né? Ela falou para nós como que aconteceu aquilo ali e eu me alegrei, né? Porque foi através do meu irmão, então cumpriu o propósito, né? A maneira, o porquê, ou depois, as circunstâncias, como é que foram, daí não cabe a mim saber, não cabe a nós julgar, né? Então, Deus fez muitas coisas, assim, tem essas experiências, assim, que eu tive com o Senhor, Junto com a minha família, as experiências, assim, foram individuais, claro, mas sempre formando ali, sempre em torno da minha família e hoje nós estamos aqui, né? Glória a Deus. E Tainá, naquela época, né? Para quem não sabe, Caxias do Sul uma chuva na Serra Gaúcha, né? E a temperatura chegava a quanto lá? A gente sabe que é muito frio no inverno, né? E a casa de compensado... Ah, chegava a dois, até mais, às vezes. Teve épocas ali de frio ali, que neve, até neve já deu, na Caxias do Sul. Então, era bem difícil, assim, nessa época do inverno, no início, era bem difícil, assim, nessa época do inverno, no início, para nós, foi bem complicado. É, porque o compensado é aquela madeira fininha, né? Tipo uma madeirite, uma madeira simples, fininha, que praticamente não isola do frio, né? Mas, graças a Deus, assim, o senhor guardou todos nós, né? Porque se a gente analisar, assim, antes de nós morarmos, né? De nós irmos para essa invasão, né? A gente morava num bairro onde a droga e era a reveria, né? A gente morava, assim, do lado, de esquina, com uma rua que se chamava a rua 24, que era uma rua conhecida por servo de traficante, De assassino, né? De prostituição, e a gente se criou ali e só nos guardou, né? Então, eu vejo, assim, que, pai, meu coração é grato a Deus, porque hoje eu vejo, assim, tudo que a gente, no meio que a gente estava, né? Todas as oportunidades que Satanás, talvez, né? Fazia ali para a gente se perder, né? Para roubar a nossa vida, né? Mas graças, assim, a Deus, né? E a perseverança da minha mãe, muito assim, eu glorifico muito a Deus pela vida da minha mãe, porque se não fosse Deus usar ela para me corrigir muitas vezes, talvez eu não estaria aqui também. Amém. Que bênção, né? E a gente vê daí que a palavra se cumpre, né? Que nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado, né? E que cabe a nós aceitar, né? E entregar para Deus, né? Esses momentos em que cada um, né? Dos nossos irmãos agora, dos simpatizantes, dos viewers que acompanham agora o Quintal Vivo estão passando também, né? Então, é importante, né? Esse momento, esse testemunho para que os irmãos possam se animar, né? Porque nós sabemos aí que a gente começou o primeiro bloco falando justamente da atualidade, né? E a gente vê assim que Deus tem provido todas as coisas, né? E até, né? Naquele dia que Deus usou o teu irmão, né? Para ir lá, bater na casa da irmã que entregou, como é que é? O extintor é a mortadela grande. A mortadela grande, isso. Tem que explicar para o ouvinte, o extintor não foi o extintor de incêndio, foi a mortadela gigante, né? Que a irmã ofertou, enfim, deu. E graças a Deus, né? Tocada pelo Espírito, pegou o endereço e hoje, né? O irmão está aí a serviço do Rei Jesus aí no programa Menorá, servido aí na cidade, obviamente, né? Na missão, em Piratuba, mas também aí no programa Menorá, que é de segunda a sexta, onze horas da manhã. Isso, exatamente. logo após ali o Novas, o Novas do Reino, já começa o programa Menorá, que tem a participação do Tainan e o presbítero local, aí nosso irmão amado, o Eduardo Lemerts, que tem aquela vozeirão de radioalista. Amém, amados. Vamos fazer um intervalinho, já já voltamos aí para o terceiro bloco com o Tainan, diretamente de Piratuba. Fica conosco. Quinta ao Vivo